Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HGLG11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta pra nós, você conhece o HGLG? Você tem cotas desse fundo? Você acha que ele é um bom fundo? Você sabe em que setor que ele atua? A gente vai saber mais a respeito desse fundo aqui, tá bom? Compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário, compartilhamento é de graça, não custa nada e você ainda ajuda muito o seu youtuber, me ajuda imensamente. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Muito obrigado aos 1.281 inscritos, almejamos alcançar 2.000 ou quem sabe 3.000 até o final do ano. Criamos um canal no Telegram, o link para você participar do nosso grupo vai ficar aqui fixado no comentário e também nos destaques aqui no comentário fixado e nos destaques do vídeo, nos comentários do vídeo. Vamos à frente para saber a respeito desse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário é do setor logístico e eu acredito que seja o melhor, se não um dos melhores fundos aí do setor. Ele foi lançado em 2010 na base de R$ 100,00, é da Credi Suíça como gestora e tem mandato renda. Olha a liquidez do fundo, quase R$ 7,5 milhões de liquidez. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele tem uma altíssima repreciação no IFIX de 3,36%. Além disso, é um fundo que conta com R$ 18,5 milhões de cotas aproximadamente. Esse fundo atualmente está sendo negociado a um PVP de 1,11. O que isso significa? Um fundo que está sendo negociado 11% mais caro. Nesse caso, eu acredito que, assim, justifica ele estar sendo negociado mais caro. Porque eu reputo ser um dos melhores fundos da Bolsa, tá? Contudo, ele está sendo negociado mais caro. Então, aqui está desatualizado, tá? Dentro do relatório gerencial a gente vai ver que o seu valor patrimonial já subiu. Mas, na data aqui no site, ele consta que ele tem um patrimônio de quase R$ 2,7 bilhões. E o mercado estava pagando R$ 2,987 bilhões. Quase R$ 3 bilhões. E a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial que ele já vale mais de R$ 3 bilhões. Por quê? Ele fez uma subscrição recentemente. O valor da cota, então, esse R$ 1,11, é como se você tivesse uma nota de R$ 100,00. E estivesse disposto a pagar R$ 111,00. Então, suas cotas valem R$ 146,00. E o mercado está aceitando pagar R$ 162,00. Tendo o mês 7 como referência, esse fundo conta com R$ 286 mil cotistas. Vamos à frente. Aqui a gente observa o seguinte. Eu tenho trazido aqui no canal o seguinte irracional. Nem todo fundo de tijolo valoriza. Existem três cenários para fundos de tijolos. O cenário no qual ocorre a valorização. O cenário no qual passa-se anos e o fundo continua lateralizado. E o pior cenário que é quando ocorre a desvalorização do patrimônio. Não falo de cotas, falo do patrimônio. Então, existem fundos que são lançados na base 100. Você olha, passa 5, 7, 10 anos e o fundo continua sendo negociado a 100. Por quê? Esse fundo aqui, esse aqui, ele apresentou valorização das suas cotas e uma excelente valorização. É uma gestora que consegue comprar ativos que valorizam, que tem, então, mas isso não ocorre com todos os fundos imobiliários. Porque eu tenho visto, eu acompanho vários e vários, vários influenciadores do meio aqui do YouTube. Então, eu vejo pessoas falando, ah, que fundos de tijolos, eles compõem a inflação e blá, blá, blá. Opa, opa, nem todos. Tá bom? Então, não vai nessa, porque nem todo fundo de tijolos vai recompor a inflação. Eu gosto de fundos de tijolos, também gosto de fundo de papéis, mas eu vejo alguns deles falando mal do setor de papéis, porque eles antecipam a inflação e você não tem valorização das cotas. E nos fundos de tijolos, você tem valorização das cotas e ele recompõe a inflação. Nem todo fundo de tijolos recompõe a inflação. Esse fundo passou por 7 subscrições, a última foi agora recente, no mês 7 aqui para o mês 8. E a gente vai ver que ele tem um bom dinheiro em caixa ainda, tá? Ele veio ao mercado tentar captar 700 milhões. Vamos à frente aqui. Dentro do que o fundo vem entregando, nota que o fundo vem entregando, assim, por padrão, 60, 70 centavos, 70 centavos. E agora ele passou a entregar aqui, ó, entre 1 real, 2 e 20, 1 real, 1 real. Então, essas entregas aqui a mais, elas são situações atípicas. Estão derivando de uma venda do imóvel que ele conseguiu oferir ganho de capital. Não vai perdurar durante muito tempo. E esse fundo, ele faz muito negociações. Então, você observa que em 2012, ó, ele pagou 2,63 de cota. Ele pagou aqui 2,20 em junho. E eu acredito que no final do ano vai ter outro pagamento alto. Porque a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial, que ele tem várias parcelas a receber aí de uma venda que ele fez. Então, nessas vendas, oferindo ganho de capital, é nessas vendas que ele faz esses pagamentos extraordinários aqui. Tá bom? Enfim. Pelo valor que o fundo vem pagando acumulado, esse 1,10 aqui, ó, representou 0,68%. E você vê que ele pagou, quando as suas cotas estavam muito mais caras que o normal, ele chegou a pagar 0,4, 0,5. É um fundo que paga abaixo daquele 0,6 que eu busco, tá? Contudo, 0,6 vezes 12 meses vai dar algo em torno de 7,4, 7,5% ao ano. Como ele faz esses pagamentos extraordinários que ele está conseguindo fazer, mas que eu acredito que ele não vai manter isso durante muito tempo. Então, o fundo, nesse período, está entregando um yield acima do 0,06 ao mês aqui. Porque ele faz pagamentos extraordinários, ó, chega a representar 1,3, 1,4, algo bem expressivo. Então, é um excelente fundo e, além do mais, vem pagando um excelente yield. Por isso, ele está sendo negociado tão, entre aspas, tão mais caro, tá? Aqui, ele vem falar os comentários do gestor. Não vou ler tudo, vou ler só um resumo. Então, ele fala, neste mês, o fundo apresentou uma receita de 52 milhões, 2,86 por cota, o que levou um resultado de 52 e tal. Fluxo programado. Então, é o que ele está falando, por que que vem a mais, tá? Qualquer coisa, você pausa aqui e vê com atenção aí, tá bom? Ele continuando. Assim como anunciado em relatório anterior, o time preparou a tese de investimento aqui, ó, lá do HGLG Itupéva. Em que demonstra um pouco o pensamento e opinião da gestora frente à nova tese de desenvolvimento. O que que o fundo fez? Vocês vão observar que ele vendeu um e comprou outro ativo já, tá? Isso sem contar ainda com o dinheiro que ele conseguiu captar. E olha, foi até relativamente rápido, ó. Em setembro, ele já resolveu tudo da questão dos recibos, alocação. Então, em breve, o dinheiro já veio para o caixa, ó. Então, o que que ele fez, ó? Perfazendo oferta um valor total de 445 milhões. Ele queria captar 600 e conseguiu captar 445 milhões. Vamos à frente aqui. A gente observa o seguinte, ó. Ele vendeu a lojas americanas Uberlândia. Ele vendeu esse ativo. E aí, esse ativo, ele vendeu lá por 253 milhões. Como pagaram a prazo, eles deram 100 milhões, já foi pago, ó. Inclusive, é desse recurso aqui que ele pagou aqueles valores extraordinários. E aqui você sabe até quando que esse fundo vai receber esses valores extraordinários, ó. Entre janeiro e março de 2022, ele vai receber 50 milhões. Então, ele vai distribuir isso aqui, ó. Em junho do ano que vem. Seis meses depois, ele recebe outra. Dezembro do ano que vem, ele paga outra. E junho do ano de 2023, ele vai pagar ainda extraordinário. Então, durante esses semestres aí, ele vai estar pagando. Como que ele já recebeu, entre aspas, duas, ele já vai conseguir pagar no final desse nosso corrente ano. Provavelmente, ele vai, se ele quiser, né? Ele vai conseguir pagar outro resultado extraordinário aí no final de dezembro. Depois, volta aqui no vídeo e confira se não foi anunciado um dividendo extraordinário em dezembro, tá bom? Confira, volta aqui e confira se ele não vai fazer dezembro, junho, dezembro de 2022 e junho de 2023. Veremos se isso vai acontecer. Vamos à frente. Aqui, ele comprou um imóvel. Então, ele comprou um imóvel aqui, ó, por 180 milhões. Ele tem duas opções aqui, ó. Ou ele pode fazer dessa forma que aqui está, dando 60 milhões à vista e 112 milhões. Com securitização aqui, mas é assim, ele tem o dinheiro para pagar, né? Com 35 dias para pagar e mais uma parcela de 8 milhões. Ou ele pode fazer o seguinte, pagar 60 milhões à vista e mais 120 milhões lá na frente quando for na escritura. Aqui, esse galpão aqui que ele adquiriu, ó, que ele está com proposta de comprar, não dá para ter certeza se já foi 100% fechado, né? Que ainda não finalizou. Ele está comprando algo 100% locado e é um prédio moderno com certificação de sustentabilidade, ó, LEED. Já tem, ó, Eletrolux lá dentro, essa MoveX e Mercado Livre. Três gigantes do cenário aí dentro já do galpão logístico. Está comprando com contratos, ó, vencendo em 2027, vencendo em 2028 e o mais curto vai vencer em 2025. É mais preocupante, que só tem, entre aspas, pouco mais de 4 anos aí, mas ainda sim está tranquilo aí em relação a isso. Vamos à frente. O fundo segue firme aqui, ó, nesse desenvolvimento que ele está fazendo aqui, ó, o Cone G4. Então, as obras evoluíram aqui, ó, de 27, agora faltam só 18%. Por quê? Ficou parado um tempo em razão das chuvas lá no Nordeste e ele agora está desenvolvendo aí, fez essa cobertura e agora, em tese, pode diminuir bastante agora o atraso das obras aí. Aqui a gente vê um ponto positivíssimo também do fundo. Eu só vejo pontos muito positivos por esse fundo. A taxa de administração é somente 0,6 ao ano e só. E aí a gente observa o seguinte. Eu vou somar agosto, mas agosto foi uma situação totalmente atípica. Por quê? A gente observa que agosto está fora do, assim, ele não traz os últimos seis meses, mas julho ele perfumou 20, agosto ele perfumou 49. Então, deu isso tudo por causa daquele ganho de capital. Então, em agosto, ó, ele teve como resultado total. Agosto ele teve como resultado total 52 milhões e as despesas foram apenas 240 mil. Então, ele teve 52 milhões. Não dá nem para a gente calcular o que as despesas representaram. Então, vamos para julho, que julho é algo mais normal. Julho, sim, ó, julho. Ele teve 24 milhões de receita. O que foram esses 24 milhões? Ó, locação, os aluguéis, 20 milhões. Rendimento imobiliário, mais 2,8 mil. Ganho de capital, 600 mil. Imposto de renda, ele pagou 40 mil sobre o ganho de capital. Então, ele teve 24 milhões de ganho de receita e 2,2 milhões de despesas. Então, tanto a despesa imobiliária, que é custos lá, quanto a taxa deles lá, ó. 2 milhões aí. Então, ao total, 2,263 milhões. Vamos ver quanto isso representa, ó. 2,263 milhões vezes 100, dividido por 24,279. Olha que legal. 9,32%, que eu reputo ser pouco. Ah, não. Então, vamos ver em todo o ano de 2021. Vamos ver 2021. Total de despesas, 17,484 milhões, vezes 100, dividido por 210,223. 8,31% no acumulado do ano. Os últimos 12 meses, vamos lá. Total de despesas, 27,804,000, vezes 100, dividido por 311,872. Quanto que representa? 8,9%. Gente, para fundos de tijolos, a gente tem visto aqui, em média, 12, 15, 20. Já vimos até 25% do que representa. Um dos melhores fundos do mercado, operando entre 8% e 9%. Ora, venhamos e convenhamos. Esse aqui tem que aplaudir de pé. Por quê? Poxa, ele já ganha muito bem, cara. Olha quanto esse fundo está ganhando por mês, ó. Olha as despesas operacionais. 1,8 milhão, 2 milhões. E faz jus, beleza. Então, não precisa arrancar o couro do cotista e cobrar 3, 4 milhões. Chega a ser ganância, né? Então, parabéns para a gestora aí. Já ganha muito, merecido, mas não arranca o couro do cotista, como algumas gestoras a gente tem visto aí. Parabéns mesmo. Vamos à frente. Aqui a gente observa as receitas potenciais que o fundo ainda pode aumentar, tá? Tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Parte do dinheiro a mais que o fundo também está receitando, é porque agora ele está recebendo adiantamento, atraso, multa, de período que estava parado lá porque ele deu, ó. Diferimento. Então, isso aqui são situações atípicas. Ó, vacância do fundo, que não é alta, é baixa, pode trazer para o fundo mais 1 milhão e 300 e quase 1 milhão e 400. Enquanto a receita potencial de julho foi, ó, de 16 milhões, de agosto foi algo atípico, 49 milhões. Por causa dessas situações todas atípicas aí. Aqui a gente observa, não vou falar novamente, mas isso aqui a gente pode fazer um comparativo lá com o site do Clube FII. O interessante é ver aqui o que ele tem acumulado, né? Ele entregou 1,10 e ainda tem acumulado 2,40 para entregar. E, como a gente já tinha visto lá também, ó, em dezembro ele pagou algo excepcional. Então, agosto pagou excepcional. Quando for dezembro de novo, provavelmente vai ter ganhos, vai ter pagamentos extraordinários aí. Vamos à frente. Como que compõe o patrimônio do fundo? Esse fundo, ele tem 2,191 bilhões de imóveis. Os fundos imobiliários que ele tem representam 357 milhões. Ele nem trouxe detalhamento aqui para nós. Cris representa 122 milhões. Renda fixa, dinheiro parado em caixa, que foi o que ele capitou lá, ó, 467 milhões. Ele precisa alocar isso o quanto antes, para que isso não impacte negativamente no resultado do fundo. Outros mais 1 milhão. E ele vai ter parcelas a receber, que é aquilo que eu falei, ó. Ele tem 68 milhões de parcelas, mas tem 70 milhões de compromisso da aquisição. Então, ele fez, entre aspas, uma alavancagem, mas não fez, porque ele tem um compromisso para pagar. Então, está pago. Ele tem o valor para pagar. Então, o fundo hoje faz 3,137 bilhões. Foi aquilo que eu falei. Está diferente lá do Clube FI lá. E aqui ele vem falar que é a mesma conta que a gente acabou de fazer. Pega esse quantitativo que o fundo vale. Divide pelo quantitativo de cotas. O fundo hoje tem um patrimônio, uma cota patrimonial de 147. Vamos à frente. Aqui a gente vê a diversificação. É um fundo que conta com mais de 20 galpões logísticos. 20 galpões logísticos. Aqui ele tem as aquisições, aqui, ó. Valores que ele tem a pagar. Valores a receber. E mais valores a pagar. E parcela a receber. Então, você anota que ele tem dívida. Mas ele tem ali algo para compor essa dívida que ele tem a fazer. A gente vê a diversificação geográfica. Muito concentrada em São Paulo. O que eu não vejo como problema. Tem imóveis em Minas, Rio, Sul. Mas a grande concentração é em São Paulo. Vamos à frente. Aqui a gente vê a vacância. Como é um excelente gestor. Eles têm conseguido controlar isso. Chegou a ser 9 antes do momento final do ano passado. Teve um aumento aqui na vacância. E agora controlou bastante. Caiu para 8% a vacância do fundo. O que a gente observa aqui dos seus contratos? Os contratos, eles estão com prazo médio de duração de 4,9 anos. Vai vencer uma quantia agora em 2021. 2022 mais 6%, que não é algo tão impactante assim. 2023 mais 2,6%. E aí 2024, aqui já tem que ter um pouco mais de atenção. 15% dos ativos vão vencer em 2024. Aí até lá tem que ver se isso vai ser renovado. E aí 74% vai vencer de 2025 para frente. E a gente vê a revisional dos contratos. Que é quando pode ter possibilidade de aumentar os seus aluguéis. Uma parte esse ano. A cada ano aí. 2022 vai ter mais 33% de renovação. 23 mais 10%. 2024 mais 11%. E 2025 mais 38%. Essa revisional aqui é importante ter revisionais no caminho aqui. O que pode possibilitar que as cotas tenham valor... As cotas não. Os dividendos entregues tenham valorização aí para o fundo. Vamos à frente. Aqui a gente vê que tem quase todos os meses, quando tem revisional, reajuste aí dos aluguéis. Beleza? E eles são reajustados meio a meio. PCA e GPM. Eu acho isso muito positivo. Tipicidade dos contratos. Ele tem mais contratos típicos do que atípicos. Mas tem um mix dos dois. Eu acho que ter os dois é mais saudável do que ter só um ou outro. E classificação das receitas aqui. 8% delas vêm de AAA. 59% é 2A. 9% é A. E aí apenas 14% e 10% padrão B e C. Tá bom? Vamos à frente. Antes da gente encerrar o vídeo e deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo, eu gostaria de pedir e reforçar novamente. Por favor, deixa o like no vídeo. E aí, você gostou do HGLG? Você teria ele em carteira? Eu reputo ser um excelente fundo. Não tenho. E nesse atual momento eu não posso me posicionar nele. Mas, quem sabe, se eu passar a ter um poderio maior, assim, pode ser que eu me posicione nesse fundo. A cada vez que eu trago ele para o canal, eu fico mais abrilhantando os olhos, sabe? Apesar dessa diferença de 10% entre aspas de ágil, eu reputo ser um excelente fundo. Por quê? Você vê que ele vem sempre valorizando o cotista, ele não pega pesado nas taxas, ele dá valorização dos imóveis, me posicionaria tranquilamente nesse fundo. Comenta aqui para mim que o seu engajamento, seu comentário, sua participação, nos ajuda muito no crescimento do canal. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda de levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário, compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão me ajudar muito. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Muito obrigado aos 1.281. Vamos firme e forte aí rumo aos 2.000 ou 3.000 até o final do ano. Será que a gente vai conseguir? Me fala aí. Criamos um canal no Telegram, o link vai ficar aqui se você quiser participar. O link vai estar tanto nos comentários quanto fixado aí. Muito obrigado pela audiência de vocês e eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e fui! Artlist.io Music Licensing Reimagined Fiquem todos com Deus, 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 Obrigado.